Oi pessoal, sou Fabiana da Ótica Real e estou aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre o uso consciente das máscaras. Os eventos de fim de ano já estão chegando e a gente já vem notando um movimento muito grande de pessoas nas ruas, nos comércios, nos parquinhos e o que a gente tem de concreto hoje para combater o Covid-19 é o uso das máscaras. Não porque é decreto, porque é lei, nós devemos usá-las porque nós amamos o próximo, porque nós nos amamos e queremos preservar a vida. Nós aqui da Ótica Real tomamos todos os cuidados com a sepsia dos móveis, dos produtos e do uso das máscaras de toda a nossa equipe. Só assim nós podemos combater o Covid-19 e termos um Feliz Natal!